A gente sabe que poucas cidades são preparadas para suprir as necessidades dos cadeirantes. Pensando nisso, um grupo de estudantes de engenharia elétrica e mecânica do Instituto Federal de Tecnologia da Suíça criou a Escaleva, uma cadeira de rodas que sobe escadas. Para vencer os degraus, as rodas inspiradas em lagartas de blindados entram em ação. Uma ideia tri para resolver os problemas de mobilidade urbana. Outra invenção curiosa e bem tri é o Wolf Washer, uma espécie de lava-jato para os dogs. Parece uma raquete de tênis, no cabo se coloca o shampoo que tem espaço para uma mangueira. A intensidade também pode ser regulada, o que acaba sendo uma massagem para o seu cachorrinho. E aí, curtiu? Aposto que o seu dog curtiu também. Logo logo a gente se encontra aqui na programação da TVR. Logo logo a gente se encontra aqui na programação da TVR. Obrigado.